Jeep Renegade com alguns acessórios instalados É um Jeep versão PCD Que inclui alguns itens como está mostrando no vídeo O estribo plataforma personalizado Com a escrita Renegade Vai mostrar também os frisos laterais originais Mopar Olha o detalhe, olha o acabamento Não tem o que discutir A central multimídia de 12 polegadas Com o sistema Android da Hertz A resposta é rápida Muito simples de mexer É bem bacana, é bem diferente E também as lâmpadas super LEDs Que são as famosas lâmpadas super brancas Com 6000K de coloração Também os milhas também foram instalados E olha ele completo aí com todos os kits Na diurna, no baixo e no milha Realmente ficou completo DK136 acessórios A loja que tem prazer em atender Avenida Duque de Caxias Número 136 É bem bacana, é bem bacana, é bem bacana É bem bacana, é bem bacana